Por você eu tenho feio e faço tudo que puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas que acontecem que é você que tem que resolver Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz, foi sem querer Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama, tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carne e unha, alma gêmea, bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atramem, sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Estou Carne e unha, alma gêmea, bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atramem, sonho lindo de viver Estou Morrendo de vontade de você Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama, tudo bem, tá tudo certo Mais De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Estou Sou Com a louca, minha unha, alma gêmea, bate coração Claro que As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atramem, sonho lindo de viver Estou Estou morrendo de vontade de você Estou morrendo de vontade de você Estou morrendo de vontade de você Carne e unha, alma gêmea, alma gêmea, bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atramem, sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Eu é que estou, eu é que estou Daí, alma gêmea, bate coração As metades da varanja Dos amantes, dois irmãos Tuas forças que se atraem Sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Carlinha, alma gêmea, bate coração As metades da varanja Dos amantes, dois irmãos Tuas forças que se atraem Sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Carlinha, alma gêmea, bate coração As metades da varanja Dos amantes, dois irmãos Tuas forças que se atraem Sonho lindo de viver Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Carlinha, alma gêmea, bate coração Carlinha, alma gêmea, bate coração A metade da varanja Dos amantes, dois irmãos Tuas forças que se atraem Carlinha, alma gêmea, bate coração As metade da varanja As metade da varanja Dos amantes, dois irmãos Tuas forças que se atraem Sonho lindo de vida Sonho lindo de viver Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Vamos!